Até a próxima quinta-feira, o Sesc promove a Mostra de Cinema de Expressionismo Alemão Enlageado. São sessões gratuitas e abertas à comunidade. O Sesc já trabalha com cinema faz algum tempo, e seguidamente a gente vem recebendo vários tipos de mostras, tanto de cinema francês, animações, e essa de Expressionismo Alemão foi a que chegou agora, nessa última leva de material que nós recebemos, e então a gente resolveu fazer essa amostra aqui em lajado também, e que vai se dar em dois momentos, esta semana, então, todas as noites no Espaço Cultural Wilson Davis, de segunda a quinta-feira às 8 horas, e depois em setembro mais uma semana também de apresentações. As sessões ocorrem no Espaço Cultural Wilson Davis, sempre às 20 horas. Lembrando que esses filmes, a entrada para esses filmes é gratuita, é a entrada franca. Nós temos um número só limite de cadeiras, então são 100 lugares, então o pessoal pode se antecipar um pouquinho para chegar e conseguir lugar. E lembrando também a classificação etária, que é de 14 anos. Então são filmes que nós não encontramos em locadoras, não encontramos por aí, não são muito convencionais, e que são datados da década de 20, então é um material muito trabalhado na questão de fotografia, de os efeitos com maquiagem e distorções, né? Então a gente acho que promete sessões de cinema bastante assustadoras e bacanas aí essa semana. Os filmes foram todos escolhidos a dedo e mostram o que há de melhor no cinema de expressionismo alemão. Normalmente a seleção de cinema do Sesc vem para as unidades, como Lajeado, Santa Cruz, Venâncio, todas as unidades do Sesc, elas vêm a partir de uma curadoria que é feita no Departamento Nacional. Então lá no Departamento Nacional pensa-se essas mostras, né? Então recebemos aí o expressionismo alemão, então agora alguns títulos. Aí recebemos também anteriormente a amostra Tati, que é do cineasta Jacques Tati, que ocorreu na semana anterior e que vai se dar agora na última semana de agosto também. E a última amostra que a gente recebeu também foi a amostra Noiva Mirada, que é uma amostra de animações do mundo inteiro, né? Que nós vamos passar aqui no Teatro do Sesc no mês de setembro também. Hoje à noite tem a apresentação do filme O Golem, de 1920. Amanhã tem o filme Fausto, de 1926. Na quinta-feira tem o gabinete do Dr. Caligari, de 1919. Já em setembro, no dia 16, é a vez do filme Metrópolis, de 1927. No dia 17 de setembro, As Mãos de Orlac, de 1924. No dia 18, A Última Gargalhada, de 1924. No dia 19, O Homem que Ri, de 1928. E no dia 20 de setembro, O Gabinete das Figuras de Cera, de 1924.